Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, o Banco da Espanha, o BDE, entidade financeira do eurosistema que atua como banco central do país, emitiu uma nova demanda aos bancos espanhóis acerca do mercado de criptomoedas, 15 dias após exigir o cadastro de empresas que desejam operar no setor. Dessa vez, as entidades financeiras foram pegas de surpresa ao receberem um ofício que solicita os planos de cada uma para o novo ramo nos próximos 3 anos. As informações são do Euro País em uma publicação feita nesta semana. Conforme descreve a publicação, o BDE pede pela primeira vez um plano de como as entidades pretendem fornecer a seus clientes o comércio e produto com criptomoedas por meio de uma plataforma digital nos próximos 3 anos, como emitir tokens e fornecer serviços de custódia. Além disso, acrescenta o jornal, o regulador pergunta qual será o nome da marca do negócio e quanto pretende captar no período com a nova empreitada. O Banco da Espanha não quer surpresas, comenta o Euro País, que consultou pessoas familiarizadas com o assunto. Elas asseguraram que a intenção de pedir tais informações visa conhecer a evolução do modelo de negócio das entidades e o impacto que o processo de digitalização e inovação financeira em curso pode ter sobre elas. É necessário começar a conhecer o apetite que as entidades espanholas podem ter e entrar na comercialização desse tipo de produto, afirmou uma das fontes ao jornal. Há cerca de duas semanas, o Banco da Espanha emitiu instruções sobre como as instituições podem se cadastrar para oferecer serviços de criptomoedas no país, disponibilizando um formulário eletrônico. Segundo o BDE, o registro é obrigatório para empresas que atuam no setor de criptomoedas independente se já possuem registro no órgão central financeiro do país, ou seja, até mesmo os bancos. Tal exigência pode deixar confusa as entidades financeiras já licenciadas na Espanha, uma vez que elas já são supervisionadas diretamente. O Banco Espanhol BBVA, por exemplo, que é um dos maiores do país, já disponibilizou seu serviço de custódia e negociação de criptomoedas para clientes private banking na Suíça. Bom, pessoal, criptomoedas representam descentralização e o Estado representa a centralização. Então, obviamente, eles sabem que não conseguirão impedir as criptos, mas talvez consigam atrasar um pouco o processo para que estejam melhor preparados para uma transição monetária debaixo do seu controle. As probabilidades do Estado conseguir controlar os sistemas descentralizados são extremamente baixas, mas eles não vão desistir sem lutar. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino de notificações e muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.